Olá, eu sou Ezequiel Souza e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês tudo o que eu vou ler no mês de junho. Sim, gente, mês de junho mal começou e eu já tô fazendo as minhas metas literárias porque eu sou desses. E mês de junho, gente, eu estou com muitas expectativas porque eu estou de férias na empresa que eu trabalho, então eu vou ficar um dia inteiro em casa. No momento que vocês estão assistindo esse vídeo, estou em viagem e é a única que eu farei, ou seja, eu só vou viajar um final de semana pra curtir as férias, porém o restante do mês é tudo dentro de casa mesmo, porque como eu canto na noite, mês de junho é um mês que me demanda muito, assim, é muitas festas juninas, então a gente pega bastante eventos, então não tem como eu viajar, mas, ou seja, de segunda a quinta eu vou estar dentro de casa, sem preocupar, sair pra lugar nenhum, então eu vou ler bastante em nome de Jesus. Então, pensando nisso, eu montei uma mega tibiar pra que eu venha colocar as minhas leituras em dias e conhecer novas histórias porque eu adoro. Lembrando que eu vou deixar o link de compras aqui no box de informações, caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nesse vídeo ou qualquer outro, compre pelo link do canal porque comprando por esse link vocês ajudam e muito ao crescimento do canal. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo, caso ainda você não me segue, corra lá pra me seguir, assim vocês vão ficar mais próximos de mim, sabendo a minha leitura atual, um pouco mais da minha vida pessoal, então se não me segue, corra lá pra me seguir, ok? Então chega de enrolação e bora logo começar esse vídeo. Bom, gente, pra o mês de junho, então, eu separei 10 livros pra eu ler, porém, olha o que eu fiz. Eu fui da minha tibiar de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e todos os livros que eu não consegui entregar nessa tibiar, eu trouxe pra ler no mês de junho, e claro que acrescentei. Então, como ficou dividido os livros? Cinco dos livros que eu mostrei aqui nesse vídeo já estiveram em algumas das tibias antigas deste mês, deste ano de 2024, então são livros repetidos mesmo, mas que por uma coisa ou outra eu não consegui fazer a leitura naquele determinado mês, então eu trouxe um copilado dos que eu não consegui ler pra eu ler agora no mês de junho, e esses serão prioridades, tá bom? Aí eu separei mais cinco, que são leituras que eu quero muito fazer nessas férias, e também são prioridades, eu não vou mentir. Esses cinco que eu separei inéditos, que eu não tinha mostrado em tibiar nenhuma, todos eu quero muito ler. Gente, estou desesperado? Estou, mas a gente vai conseguir. Então, como que vai funcionar o vídeo? Eu vou começar com os cinco que já saíram em tibias passadas, e depois eu mostro os cinco que eu pretendo ler agora no mês de junho também. Não está em ordem, então não sei qual é o mês que eu tinha estipulado pra ler esses livros, então não vou falar o mês, só mesmo que esses daqui já estiveram em alguma outra tibia. O primeiro é da série The Line Games, Eu Nunca, de Sarah Sherpard. Eu preciso muito concluir essa série, eu acho que esse é o segundo, tem mais seis ou mais quatro, alguma coisa assim. Eu quero muito concluir, porque essa autora já tem mais umas duas outras séries que eu quero também começar. Então, pra eu seguir direitinho, assim como eu li PLL e tudo, eu quero finalizar essa, The Line Games, pra entrar em outra, pra não começar, que é negócio de começar uma série e parar ela pela metade. Então, eu pretendo finalizar, resenhar logo, pra no mês de julho, eu já colocar outro livro da série, pra finalizar. Finalizando, eu entro, então, em outra série. Gosto muito da autora, vocês sabem muito bem, então dispensa comentários. Daí, gente, de Stephen King vai ter dois. Esse daqui eu acho que eu tinha estipulado pra ler ele em abril, não consegui entregar o de abril, que é a escolha dos três. É o segundo livro da Torre Negra. Como abril foi aquele mês, né, do meu aniversário, beberei mamão, papagaio, não consegui ler. Mas eu pretendo ler agora, no mês de julho. Eu acho que vai ser prioridade, assim, porque tem outro de Stephen King aqui. Mas eu acho que esse vai ser prioridade, até porque é uma série também, e eu preciso finalizar essa série, né, gente? Porque é Stephen King. Daí, também, eu peguei um de Joel Dicker, Os Últimos Dias de Nossos Pais. Esse livro sempre coloca o tibiais, sempre tiro, vai pra aqui, vai pra ali, vai lá. E nunca consigo ler, gente. Em nome de Jesus, de junho, não pode passar. Até porque seria uma vergonha pra mim, eu não conseguir, pelo menos esses cinco, aquilo que já estiver no tibiais passada, não entregar esse mês. Imagina, gente, eu vou ficar desmorteado aqui em julho. Mas em nome de Jesus vai dar certo. É thriller, eu tenho certeza que vai ser Vapt Vult. Vamos ver o que eu vou achar dessa história. Tem outro aqui, gente, que já apareceu na tibiais de março, de abril, de maio, e vai ser na tibiais de junho. E em nome de Jesus, dessa, não vai pra tibiais de julho. Porque em junho eu vou entregar esse livro, em nome de Jesus. E é Amante Desperto. O terceiro livro da série é Irmandade de Adaga Negra. Gente, é uma série que eu quero tanto ler e eu fico empurrando com a barriga. Mas de julho não vai passar, em nome de Jesus. Daí, gente, o livro de Chippen King, que era pra eu ter lido em maio, eu não consegui ler. Foi corrido também. Acabou que eu fiquei envolvida ali, planejando, né, viagem. Eu estava mexendo no cronograma do canal também pra acertar, porque eu estava devendo vídeo de 2023, só pra vocês terem noção. Então aí, nessa última semana de maio, eu fiquei bem focado pra entregar todos os livros que eu não tinha resenhado ainda de 2023, pra agora, nas minhas férias, eu normalizar a minha rotina. E acabou que esse livro de Chippen King, eu não consegui entregar em maio, e é Achados e Perdidos. Então esse também eu vou ler, lerei com a minha amiga Bia, e assim que eu ler, com certeza vai ter resenha no canal, até porque eu quero ler, finalizar, né, essa trilogia do Mestre, que eu gostei bastante do primeiro. Bom, gente, finalizado então os cinco que já estiveram no Tibia, aí eu vou mostrar os cinco que eu quero ler, né, que eu pretendo ler. E, pasmem, todos esses cinco entraram recentemente na estante. Então, são livros inéditos que eu quero bastante, muito, muito, muito ler. E vamos lá. O primeiro é Penitência, da mesma autora de Confissões, e eu amei Confissões. Esse livro aqui veio, né, veio, chegou aqui em casa, naquela caixa, naquela, ai meu Deus do céu, naquele projeto que eu fiz, né, no meu aniversário, 30 anos, 30 livros. Esse aqui foi um dos que chegou, e já vou ler, gente. O Confissões foi maravilhoso, um livro, assim, aterrorizante, um thriller de, nossa, 10. E eu quero muito ler esse daqui também, espero gostar, até porque eu comprei outro dessa autora, assim, é uma autora que não vejo muitas pessoas falando, mas vale muito a pena a leitura. Se você tem na sua casa, pega pra ler, porque é muito bom. Não sei esse daqui, eu tô falando do Confissões, mas esse aqui também, em nome de Jesus vai ser também. Daí, gente, outro livro que eu ganhei aí no meu aniversário, que eu não vou deixar, é, é, pegando poeira na estante, é um autor brasileiro, que eu tenho me surpreendido muito, eu acho que eu já li três livros do autor, e os três eu, assim, adorei, não, já li quatro. E os quatro eu adorei, esse daqui não vai ficar na estante também, que é Rafael Montes, o primeiro livro que ele escreveu, Suicidas. Esse livro, gente, todo mundo fala muito bem, eu acho que é uma roleta russa, né, gosto de jovens ali, participando de roleta russa, é, negócio de revolver, né, que põe lá, eu acredito que tenha uma só bala, e gira, e alguém tem que atirar, não sei. Mas pelo que eu ouvi, comentário por alto, é assim, e eu tô muito, com muitas expectativas, pra ler mais esse livro, e me surpreender mais uma vez, com o Rafael Montes. Outro livro que eu sempre tive vontade de ler, nunca consegui comprar, não sei porquê, mas eu comprei agora, nessa promoção da, da, da Amazon agora, de, de maio, né, já tem até um box no canal, desse, dessas compras também, que é Quarto de Hóspedes, já ia falar Quarto da Empregada, Quarto de Hóspedes, e é um livro assim, que eu não sei porquê, gente, eu vi a capa, vi o nome, falei, esse livro eu preciso ler, eu já vi um filme, com certeza não é nada a ver com esse livro, mas eu já vi um filme, é, o Hóspede, de alguma coisa assim, e eu amei esse filme, eu acho que é por isso, quando eu li Quarto de Hóspedes, me remeteu muito ao filme, não sei nem se a sinopse é parecida com o filme, é mesmo pelo nome, uma coisa remeteu a outra, então quero muito fazer leitura, assim que eu ler, com certeza terá resenha no canal. É claro que vai ter a Agatha Quiz, porque eu amo, sou apaixonado, sou louco, e sempre que eu puder, eu vou colocar sim, a Agatha Quiz, e esse é um dos mais recentes, que foi lançado aí, no, nessa nova, é, nessas obras de edições, da HarperCollins, da edição arco-íris, da Agatha Quiz, e eu quero muito ler, porque eu quero ler todos, quero resenhar todos, quero ter todos, em nome de Jesus, venha, 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 e este é Um Crime Adormecido, é um dos poucos livros de Agatha Quiz, que eu nunca ouvi ninguém falando, assim, eu acho que eu tenho ele, em uma outra edição, essas edições antigas aqui, eu acho que eu tenho esse daqui, nessas edições, mas eu não tinha lido, e espero gostar bastante, recentemente eu tenho vindo vários livros da Agatha Quiz, que vieram nessas edições novas, da HarperCollins, que eu estou gostando muito, e estou até me surpreendendo, teve uma era ali, principalmente aquela época, que eu estava ali na Agatha Quiz, em ordem cronológica, que eu estava pegando vários livros ruim, estava até me desanimando, depois que eu parei, e comecei a ler a casa, o aleatório ali, eu estou gostando bastante dos livros, e espero gostar bastante, deste daqui também. E por último, e não menos importante, trouxe ela novamente para a minha TBA, uma autora aí que, desde que eu voltei, há uns nove meses atrás aí, ela sempre está na minha TBA, eu acho que ficou uma ou duas TBA, sem ver ela, mas ela sempre está presente, eu estou lendo muitos livros dela, e estou gostando muito, de conhecer cada vez mais, essa autora, e eu estou falando de Colin Hoover, e para o mês de junho, eu separei, até o verão terminar. Eu não ia ler esse livro agora, mas uma amiga de trabalho, falou que esse livro tem filme, esse livro também eu ganhei, nesse projeto aí, de 30 anos, 30 livros, eu acho que os cinco que eu mostrei, tudo veio desse projeto, só um que eu fiz na compra, na Amazon, como eu disse no mês passado, esse aqui eu ganhei de uma amiga aí, nesses 30 anos, 30 livros, e esse veio repetido, e eu nem tinha visto no vídeo, algum inscrito comentou lá, até o verão terminar, veio repetido, olha para vocês verem. Aí eu fui e dei o livro, que veio repetido, para essa colega minha de trabalho, e ela comentou, que tem um filme na Netflix, então eu quero ler, porque eu quero assistir esse filme, eu quero conhecer mais uma história de Colin, e eu espero gostar muito, darei resenha para vocês, bom gente, é isso, gostaram do vídeo? Espero que sim, se gostou já sabem, deixa o seu like, se inscreva no canal, e comente aqui embaixo, para saber que vocês passaram por aqui, ok? Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, e até a próxima!